Cinco boizinhos foram passear Além da montanha para brincar A mamãe gritou e quatro boizinhos voltou de lá Quatro boizinhos foram passear Além da montanha para brincar A mamãe gritou e três boizinhos voltou de lá Três boizinhos foram passear Além da montanha para brincar A mamãe gritou e quatro boizinhos voltou de lá Dois boizinhos foram passear Além da montanha para brincar A mamãe gritou e quatro boizinhos voltou de lá Galerinha se você quiser ajudar a mamãe boizinhos a encontrar os seus filhotes Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sino e não perder todas as aventuras do canal O boi da caramba, o boi da caramba, o que estão esperando vocês Então galerinha, se você chegou agora no canal Não se esqueça de se inscrever e assistir todos os nossos vídeos Cinco vaquinhos foram passear Além da montanha para brincar A mamãe falou E quatro vaquinhos voltou de lá Quatro vaquinhos foram passear Além da montanha para brincar A mamãe falou E três vaquinhos voltou de lá Três vaquinhos foram passear Além da montanha para brincar A mamãe falou E duas vaquinhas voltou de lá Duas vaquinhas foram passear Além da montanha para brincar A mamãe falou E uma vaquinha voltou de lá Uma vaquinha foi passear Além da montanha para brincar A mamãe falou E nem uma vaquinha voltou de lá Galerinha, se você quiser saber o que aconteceu com as vaquinhas da mamãe vaca Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sino E no nosso próximo vídeo vamos trazer para vocês o que aconteceu com as cinco vaquinhas da mamãe vaca E quatro vaquinha voltou de lá Quatro vaquinha foram passear Além da montanha para brincar A mamãe falou E três vaquinha voltou de lá Três vaquinha foram passear Além da montanha para brincar A mamãe falou E duas vaquinha voltou de lá Duas vaquinha foram passear Além da montanha para brincar A mamãe falou E nem uma vaquinha voltou de lá Uma vaquinha foi passear Além da montanha para brincar A mamãe falou E nem uma vaquinha voltou de lá Galerinha, se você quiser saber o que aconteceu com as vaquinhas da mamãe vaca Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sino E no nosso próximo vídeo vamos trazer para vocês o que aconteceu com as cinco vaquinhas da mamãe vaca Então se inscreve, deixe seu like, ative o sino e tchau tchau Amém Ah Ahahahah Cadê a mamãe de vocês Tá faltando aqui ainda duas vaquinhas Eu tenho quatro boizinhos E falta três vaquinhas Cadê a mamãe de vocês Galerinha Se você sabe onde tá a mãe dos boizinhos e das vaquinhas Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like E deixar aqui nos comentários onde tá a mamãe deles Vou levar todos para a montanha E vamos ver se alguém vai buscar os 4 boizinhos da cara preta E as 4 vaquinhas ativas Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sino E até a próxima E até a próxima